A partir de agora, as empresas de telemarketing deverão usar o prefixo 0303 para fazer contato com o consumidor. A meta é permitir que as pessoas identifiquem esse tipo de ligação para decidir se querem ou não atender a chamada. As reclamações sobre o telemarketing estão cada vez mais frequentes. A prática de ligar insistentemente para o cliente tem tirado muita gente do sério. Para o representante comercial Edilmo, o telefone, que é instrumento de trabalho, tem se tornado um transtorno. E essas chamadas indesejadas não respeitam nem horário. De manhã, meu celular, eu já amanheço com o celular tocando, com um número que eu desconheço completamente. Não faço nem ideia de como conseguir o número do meu celular. Muitas empresas driblam a legislação e usam até de robôs para atingirem milhares de pessoas diariamente. Mas a Anatel está de olho e uma nova determinação da agência já está em vigor para tentar frear esse incômodo. O prefixo 0303 passou a ser obrigatório para todas as ligações que ofertam produtos ou serviços. A medida da Anatel permite ao consumidor identificar chamadas originadas de telefones fixos ou celulares e optar por atendê-las ou não. Todas aquelas ligações que a partir do dia 9 de junho passarem a utilizar qualquer outro recurso que não seja 0303 para telemarketing já está em uma situação de irregularidade. O consumidor que verificar que a empresa realizou uma ligação e não está utilizando 0303, ele pode formalizar uma reclamação no consumidor.gov em que já há um espaço específico para a ligação telemarketing 0303. Então vamos ler para a ligação para o dia máximo daätta-la da "... Então as invantes ligações da�를... Lembrei a Moçthor cultural e todos os dois juntos cert Speuk hindamentos deẩnAY utilizar em casa Obrigado.